Oi, e aí? A gente está na semana em que ocorre o 49º Festival de Cinema de Gramado. Pela segunda vez o evento é transmitido por meio virtual e pela televisão. A TVE de hoje até quinta-feira, às 10h30 da noite, vai exibir na sua grade linear os filmes que concorrem ao Prêmio Assembleia Legislativa de Cinema Mostra Gaúcha de Curtas. São 23 produções de diferentes estilos de todo o Rio Grande do Sul, divididas entre os quatro dias. E de amanhã até sexta, sempre às 5 da tarde, esse espaço recebe o crítico e pesquisador de cinema Marcos Melo e, de forma virtual, os realizadores e realizadoras dos curtas-metragens que foram exibidos na noite anterior. A ideia é bater um papo bem informal sobre os filmes. Então te sintoniza e acompanha aqui no canal 7 da TVE, a TV Pública dos Gaúchos, ou no site tve.com.br barra TVE ao vivo. Hoje a gente fala de um dos projetos paralelos ao Festival de Cinema, o EducaVídeo, criado pela Secretaria Municipal de Educação de Gramado há 10 anos de maneira experimental, para aproximar os estudantes da produção audiovisual. Na quinta-feira passada, dia 12, cinco filmes feitos por alunos da rede pública do município abriram a programação online do festival. Foi a van premier de Gramado. A pandemia ainda não acabou e a gente considera fundamental cumprir as normas de distanciamento. Portanto, de forma virtual, hoje a gente recebe algumas das realizadoras do Entre Vidraças, uma das produções do EducaVídeo, esse mesmo que a gente acabou de assistir agora. Estão aqui, então, a professora Thaís Martins e as estudantes, a diretora e roteirista do filme Tiziane da Silva, e as atrizes Caroline Barti e Bianca Fiorezzi. Oi, gurias, tudo bem? Boa tarde, bem-vindas aqui. Oi, boa tarde. Legal, gurias, olha só. Eu quero saber inicialmente da professora Thaís, que respostas vocês já têm do projeto EducaVídeo, né? Conta para a gente o que ele é e, assim, como é que ele está se desenvolvendo, como é que se desenvolveu esse ano. Então, boa tarde novamente. A gente agradece o convite para participar. É um momento muito importante para o EducaVídeo. que fez 10 anos, né? E é o programa de cinema, é uma escola de cinema de gramado, realizada pela Prefeitura de Gramado, para os estudantes da nossa rede. No EducaVídeo, os alunos, eles têm a oportunidade de conhecer um pouco o mundo do cinema, de produzir filmes curtas, e eles começam a participar do EducaVídeo ali no sétimo ano. E eles podem ficar conosco até depois no ensino médio. Então, a gente começa com a turma do iniciante, depois eles vão para o intermediário, e para o avançado, que é a turma das meninas que estão aqui conosco hoje. Então, a gente tem, assim, nesses anos já, né, de programa, respostas muito positivas, porque a gente vê um desenvolvimento dos nossos alunos, das produções também, com temáticas cada vez mais atuais, pertinentes, né, que precisam ser discutidas, e ao mesmo tempo temáticas que são do agrado deles, que falam do que eles consomem, né, como cultura, como entretenimento. Então, é um programa que tenta aproximar a linguagem do audiovisual e do cinema, já que a gente tem um festival tão importante, né, que acontece na nossa cidade, é uma maneira de aproximar os nossos alunos dessa, da arte do cinema. Daqui a pouquinho a gente fala mais especificamente do Entre Vidaças, mas eu queria saber de ti ainda, Thais, o que é que diferenciou esses últimos anos, né, porque 2019 a gente teve a vida como a gente conhecia, né, 2020, o tal reinventar, né, e agora 2021, aprendendo um pouco mais com as experiências do último ano, como é que foi? Então, até, inclusive, esse ano nós apresentamos produções de 2019, quando tudo estava normal, né, como tu disseste, e agora a gente passou 2020 sem produzir, com essas incertezas de saber o que iria acontecer, ou como a gente poderia trabalhar nesse período, e agora em 2021 a gente retomou as atividades também online, mas tentando, né, fazer disso algo positivo, ver o que os alunos conseguiriam produzir nesse período. Então, a gente teve duas produções, uma do intermediário e outra da turma do avançado, que foi toda feita de forma remota, né, cada aluno trabalhou sozinho na sua casa, e depois a gente foi unindo isso. Então, as nossas aulas foram online, foi, assim, um desafio, tanto para os professores, quanto para os alunos, né, porque a gente estava acostumado com aquela coisa do set, de estar todo mundo junto no dia da gravação, de se ajudar, de definir funções, cada um tinha uma responsabilidade, embora a gente fosse mesclando, né, se ajudando, e no momento que eles tiveram que trabalhar sozinhos, com a nossa orientação, mas sozinhos, eles precisaram assumir funções, né, muitas funções ao mesmo tempo. Então, isso foi um desafio muito grande. Mas, ao mesmo tempo, acho que as meninas vão poder falar também, a gente se surpreendeu positivamente, porque não imaginávamos que o EducaVídeo, né, seria online, assim, e que a gente iria produzir algo, porque a gente estava tão acostumado com a maneira como era feito antes, que mudar isso também exige, assim, uma desconstrução nossa e dos alunos, né, de tentar coisas novas, de se propor a fazer coisas diferentes do que estão acostumados, e dos professores de irem atrás de novas possibilidades também. Bacana. Eu quis provocar esse debate aqui do isolamento da pandemia, porque justamente esse é o tema do filme que foi feito, foi apresentado aqui, né, o filme de vocês. Então, Tiziane, tu que és a roteirista e diretora do filme, esse filme trata de duas vizinhas que não conversam e passam a se comunicar, e não foi nem via WhatsApp, foi por uma maneira bem artesanal, bem, até de resgatando algum tempo romântico. Vocês, eu já li aqui, fui fazer a pesquisa, vocês descobriram essa temática assistindo ao TikTok, né, que é algo bem, a galera jovem está usando bastante. Então, conta aí para a gente, conta tudo, quero ouvir a voz de vocês, o que é esse filme, como é que vocês chegaram nele? A gente estava tentando discutir ideias sobre que tipo de história a gente poderia gravar durante a pandemia online. A gente teve um milhão de ideias, e um exercício que a gente fez logo no início, quando as aulas voltaram, a gente tinha uma imagem onde uma menina estava na frente da janela. E logo essa ideia de... Eu tinha visto no TikTok uns dias antes das pessoas conversarem via cartazes que elas penduravam na ideia de que me veio. E aí eu compartilhei com a galera, a galera gostou e a gente começou a desenvolver. E as meninas, inclusive, elas atuaram nos seus completos opostos. no filme, e isso foi uma coisa que a gente quis fazer também, para justamente a gente se desafiar um pouco mais. E foi extremamente difícil gravar e planejar, porque, que nem a senhora Thais estava dizendo, a gente está no set e está nessa maneira online. Principalmente dirigir foi uma coisa que pegou bastante, porque eu não estava junto com as meninas para direcionar a elas, mas, de qualquer maneira, saiu um projeto que bameu o filme. Carol e Bianca, como é que vocês encontraram, vendo o que vocês iam gravar como atrizes, encontraram ali a personalidade? Porque as duas têm... A gente nota que têm personalidades diferentes, as duas personagens do filme. Como é que vocês conseguiram? Enfim, já estão trabalhando esse viés artístico? Nossa, foi um desafio muito... É realmente o sair da sua zona de conforto. Eu, particularmente, sou muito diferente da personagem que eu interpretei. Então, eu tive que buscar muitas experiências e outros personagens de filmes e livros e tudo mais para poder realmente passar a ideia que eu queria passar através daquele personagem. E é muito bom porque segue ter uma mente mais aberta para outras ideias, para outros mundos. E realmente foi muito interessante. Eu gostei bastante daquela personagem. Eu tenho me identificado com ela bastante, até principalmente depois que a gente finalizou o curso. Na verdade, o Média, né? Mas ficou muito legal. foi algo que foi um desafio complexo, não só na parte de atuar, mas na parte de reinventar nesse meio e lidar com uma parte feitã também, lidar com a arte de uma diretora também. Então, a gente também teve que abrangir as nossas áreas. Mas foi muito interessante. E para ti, Bianca? Embora as nossas personalidades sejam bem diferentes, há algumas coisas que eu me identifico bastante com a Agatha. E eu acho que ter feito essa personagem foi meio que uma forma de sair um pouco, que nem a Carol falou, da zona de conforto e da realidade, né? A gente ter que dar uma mudada e, enfim, é uma experiência muito desafiadora, né? Exige uma concentração e uma dedicação muito grande. É um filme que faz bastante reflexões. Ele tem uns momentos de silêncio e até de suspense que a gente fica imaginando, nossa, o que é que vai acontecer? Fica nessa torcida, então, como é que tu amarrou o roteiro dessa forma para gerar esse suspense ou foi, na verdade, algumas coisas que vocês foram descobrindo no processo? A gente discutiu as ideias, todo mundo junto. A gente estava sempre se ajudando e tudo mais. Então, a gente queria deixar esse gostinho de algo que está acontecendo por trás que a gente não conhece. Inclusive, não mostrar o rosto das personagens foi uma coisa que a gente fez para deixar ainda mais suspense porque elas não se conhecem e depois, no final, acabam se conhecendo e o telespectador, eu também queria dar esse gostinho de a gente conhece elas através da personalidade. todo o enredo por trás do que a Agatha vem sofrendo e tudo que vem ocupando a cabeça dela foi algo que a gente realmente pensou para deixar e amarrar essa relação delas para ficar algo mais profundo. E, bom, imagino que a equipe não seja tão gigante, né? Mas como é que vocês dividiram as questões técnicas e operacionais também, né? Porque houve quem fizesse as imagens, a edição, como é que foi? Posso falar um pouquinho? Ah, Carol, vai. Pode falar, Prof. Pode falar, Prof. Não, eu só queria comentar que a Tice, como diretora, falou da dificuldade de dirigir, assim, a distância só para situar as pessoas que estão nos assistindo de como foi feito, né? A gente tinha aula uma vez por semana e ali a gente discutiu o roteiro, a gente foi definindo quem faria o quê, exatamente dividindo a parte técnica e aí, depois, quando começou as gravações, as meninas apresentavam, então, o que elas tinham gravado e aí, dessa forma, acontecia também a direção. A gente via, ah, aqui ficou bom, aqui tu pode trabalhar de outra forma, então a gente tinha ali esse momento em que a nossa diretora, a Tice, conseguia dirigir melhor, né? E a nossa equipe realmente não foi tão grande porque as meninas acabaram trabalhando em casa, né? Então, a gente foi dividindo quem poderia fazer o cartaz, quem ajudaria na questão do figurino, em definir as roupas por cena. A nossa prof. Amanda editou junto com a Carol que mandou as cenas dela também editadas. Então, nós íamos, assim, trabalhando em equipe no momento da aula e depois cada um na sua casa, nos seus momentos que tivesse ali, ia fazendo as gravações ou a parte que ficou responsável. Bacana. Gurias, segurem aí as conexões de vocês porque agora a gente vai fazer um intervalo, mas antes, te dá a dica de acompanhar as informações sobre todos os filmes em competição no site festivaldegramado.net. Voltamos com o bate-papo daqui a pouco. Oi, de volta, conversando com a professora Thaís Martins e as estudantes que produziram o filme Entre Vidraças que a TVA exibiu agora à tarde. São a diretora e roteirista do filme Tiziane da Silva e as atrizes Caroline Bart e Bianca Fiorese. Thaís, professora, que cinema é possível fazer na escola? Vamos pensar, assim, um recorte de escola pública que precisa de tempo, precisa de dinheiro, capacitação de professores. O cinema como um auxílio multidisciplinar, como é que vocês pensam? Eu acredito que o cinema que é possível fazer é aquele que toca o aluno, que comove o aluno, porque senão o aluno não vai se envolver. E quando o aluno se envolve, todas essas questões elas acabam sendo minimizadas, elas não são apagadas, mas elas são minimizadas. ou a gente consegue, assim, aguentar, sabe? Arranjar um tempo, arranjar um material, ir atrás de alguma coisa que precise, mas isso precisa, primeiro, envolver os alunos. Eles precisam ter ali, ver sentido no que eles estão fazendo. E acho que é por isso que o EducaVide vem dando certo, porque os alunos criam, né? Eles pensam o que eles vão fazer, eles trazem as ideias, eles trazem as temáticas e os professores orientam e a gente, né, puxa para a realidade também, porque às vezes são ideias mirabolantes, assim, mas parte deles, né? E aí eles vão se convencendo ali, traz para o grande grupo e aquela ideia vai crescendo e a gente vai criando um afeto, um carinho por aquela ideia até que se realiza. Então, eu acho que na escola também precisa disso, a gente precisa ver o que os alunos querem também trabalhar, como se fala em cinema. e quem quer fazer vai ter que dar um jeito, né? Vai ter que usar o celular que tem, vai ter que arranjar um tempo, mandar tarefa para casa, mas eu acho que o cinema, ele precisa estar na escola, não só como para a gente fruir, assistir, né? Mas como produção dos estudantes, para que eles possam trazer essa linguagem, se expressar também através da linguagem do cinema. Eu vou fazer o que a minha editora pediu, que é sempre direcionar para alguém a pergunta e nominar para não falar ao mesmo tempo, mas vocês podem complementar. Tice, como é que tu acha que o cinema ajuda a vocês, assim, tão jovens, desenvolverem o senso crítico, até a paixão pelo cinema, conhecer mais do que está sendo produzido? Eu entrei no EducaVídeo já fazem seis anos e de lá para cá a paixão pelo cinema só cresce. Já encontrei gente muito apaixonada pelo cinema também, estudantes tipo a Bia, a Carol, que me inspiram muito e acho que a gente contar histórias, as nossas histórias, é algo muito legal, principalmente com tendo espaço para mostrar em um lugar como o festival, é algo muito importante para a gente como pequenos cineastas. Legal. Carol, Bianca, o que vocês acham? Como é que o cinema ajuda a escola a se renovar, a se modernizar? quer falar primeiro, Carol? Eu penso que, pode ser, pode ser, eu penso que não só o EducaVídeo, mas outros projetos que têm a mesma essência que este que nós participamos, ele ajuda a trazer um outro olhar, uma perspectiva diferente sobre os mais diversos temas. Então, a gente trata, às vezes, de temas que deramos e que às vezes é mais difícil de nós discutirmos de uma forma diferente, de uma forma oral, ali, que nem você falando com aluno, professor e aluno. Às vezes, uma representação através de olhos, de um roteiro específico, seja melhor de introduzir certos assuntos para os alunos. Então, eu acredito que é uma forma diferente de você abordar um determinado tema. É bem, porque além de trazer esses temas importantes, talvez muitas pessoas se descobrem que gostam de cinema, pô, eu acho legal, talvez eu queira fazer isso quando sair da escola, talvez eu queira me especializar. Eu acredito que é uma abertura não só à mente a determinados assuntos, mas também o que eu quero, se eu, ah, isso é legal, será que eu posso trazer outras vezes isso? Então, eu acho que é realmente uma abertura e que expande o horizonte, obviamente. E para ti, Bianca, como é que é? eu completo o que as meninas falaram e o cinema, eu vejo o cinema como uma forma da gente contar e, enfim, retratar a realidade do mundo de uma forma mais divertida, de uma forma diferente, né? Então, eu acho que é uma coisa extremamente importante para os jovens ter esse olhar crítico para o cinema, né? E assim como as meninas falaram, a gente acaba tendo um olhar diferente. Eu, desde que comecei a aprender sobre o cinema, sobre as partes técnicas, eu nunca mais consegui olhar um filme sem ficar me perguntando como é que foi gravado aquilo, como é que foi escrito, enfim. E eu acho que não só nessa parte profissional da gente de querer ser cineastas ou não, nos ajuda muito na relação pessoal, né? Da gente mesmo. A nossa geração é uma geração que tem muitos problemas como depressão, ansiedade, né? E eu acho que o cinema, ele ajuda muito nisso, nessa questão da gente conseguir se expor mais, conseguir falar em público, conseguir lidar com uma câmera, conseguir lidar com a questão social em si. A gente está numa era que é muito audiovisual, né? E a escola provavelmente precisa se valer desse conhecimento também para despertar o aluno, né? Thais, como é que vê isso? O EducaVídeo e também de outras maneiras, porque agora, na época do Festival de Gramado, se vive plenamente o cinema ali em Gramado. Exatamente. E como as meninas falaram, o que está presente muito ali na fala delas é a questão da linguagem. Então, o cinema é uma linguagem e a forma como a gente usa essa linguagem é que vai fazer a diferença, né? Então, você pode te expressar, você vai conhecer outras realidades, vai experimentar coisas novas assim como elas fizeram nesse filme, né? Então, eu acho que dentro da escola o cinema tem que estar presente por ser uma maneira de se expressar. Assim como a gente tem no português, no texto, como a gente tem fotografia, a gente tem o desenho, a expressão, a música, o cinema também é uma forma de se expressar, da gente passar uma mensagem, da gente passar um sentimento, da gente provocar uma reflexão. E eu acho que exatamente por isso é esse valor que ele tem que faz com que ele tenha que estar na escola. e assim como eu comentei antes, da gente não usar só outras produções, né? Mas de produzir também para ver o que os alunos estão dizendo, né? O que eles querem dizer. E uma coisa importante sobre o que as meninas comentaram também é a questão da abertura. Porque a gente, se a gente entrar ali no nosso, na nossa página aqui no YouTube, a gente vai ver que já tem, acho que mais de 200 visualizações na nossa noite do dia 12. então pensar quantas pessoas tiveram acesso a essas produções, né? Quantas pessoas ouviram a história que os nossos alunos criaram? Então é uma forma da gente chegar longe, da gente alcançar pessoas que a gente nem imagina e que aquela história pode tocar ela de inúmeras maneiras, né? Fazer repetir sobre vários assuntos, podem gostar ou não, mas vão ter acesso àquela produção e poder pensar algo sobre aquilo. Então eu acho que isso assim não tem preço, né? É uma experiência incrível que os nossos alunos têm. Tá, eu quero ouvir brevemente da Tice, da Carol e da Bianca sem pressão, né? Porque quando a gente é estudante muita gente fica ah, o que é que tu vai ser quando crescer? Mas já está no campo de reflexões de vocês de repente seguir carreira no cinema? Tice? Sim, pretendo cursar pretendo cursar cinema e estudar certo me especializar na direção. Olha que bacana! E a Carol? Bom, quando eu comecei o Educa de Vídeo a ideia de fazer aquilo por hobby, né? Como algo a mais porque aprendizado pra mim não é demais, conhecimento não é demais. Eu ainda não sei o que eu quero fazer depois que eu... Mas eu acho que assim o Educa de Vídeo é uma coisa que eu me identifiquei muito e os filmes de forma geral a parte técnica ela está no top então é uma porta que pode se abrir mais tarde pra mim não descarta a possibilidade mas não sei ainda se é realmente isso que eu vou fazer depois se eu me ensino superior mas eu acredito que é algo que embora eu não venha me especializar mais tarde é algo que eu quero continuar por hobby porque eu gosto daquilo gosto de me expressar gosto de estar ali na parte técnica com as gurias porque a gente não é aquela coisa de cada um vai fazer aquilo e só aquilo não a gente trabalha todo mundo junto principalmente nesse média deste ano que basicamente foi um grupo que fez de tudo um pouco muito legal é algo que assim você sai da sua zona de conforto e aí você faz um pouquinho daquilo também e aí tu já tem uma ideia de tudo é muito legal quando a gente pode trabalhar em conjunto dessa maneira e trocar ideias e tudo mais é verdade Bianca e tu bom eu também entrei no EducaVídeo por hobby e por bastante curiosidade mas desde o início desde o primeiro culto que a gente fez eu me apaixonei assim por esse mundo e eu pretendo seguir pretendo continuar e eu acho que não tenho que me faça mudar de ideia muito legal então muito obrigada gurias olha eu sei a paixão pelo cinema é algo impressionante né então eu acho que vocês tem que seguir aí pelo menos se relacionando de uma forma bem apaixonada gurias muito obrigada pela participação de vocês aqui falando do EducaVídeo do Entre Vidraças reflexões sobre cinema também parabéns para o filme olha só para te lembrar essa noite dez e meia aqui na TVE em Exibição Única a gente passa as quatro primeiras produções da semana o prêmio da Assembleia Legislativa de Cinema para a mostra de curtas gaúchos Jardim das Horas de Porto Alegre Cacicose de Santa Cruz do Sul Era uma vez uma princesa também de Porto Alegre e depois da meia-noite de Caxias do Sul amanhã cinco da tarde a gente volta a se ver no debate aqui sobre eles com o crítico e pesquisador de cinema Marcos Mello e a turma que fez os curtas segue sintonizado na TVE que tem consumidor em pauta agora e às seis e meia o Redação TVE tchau beijo até amanhã e se cuidem E aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma